Olá, queridos. A paz, tudo bem com vocês? Vamos estar consagrando o 18º dia de propósito pela nação brasileira e especialmente as crianças. Amém? Glória a Deus. Precisamos orar, amados, por essa geração de crianças que tem sido influenciada fortemente, queridos, pela mídia, pela falta de paternidade espiritual, amados, pela falta de interesse dos pais para com os filhos, daquele mandamento que os pais devem educar as crianças no caminho. Mas como educar as crianças no caminho, amados, sendo governado pelo Espírito Santo? Amém? Só existe um caminho de salvação, Jesus Cristo. Amém? Mas eu digo com respeito às religiões. Só um salvador, queridos, Jesus. Amém? Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos levar a Deus. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. Mas existe um caminho que você nunca será decepcionado, que é o caminho, aleluias, o caminho a Deus, o meio de Cristo. Somente este caminho, amados, é a verdade para nossas vidas. Amém? Muitas pessoas, amadas, podem entender isso no final da vida, no início. Não importa. A experiência com Deus, ela não se limita à idade. Ela se, amados, aprofunda à medida que você busca com todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Para nossa meditação, vamos ler Cânticos, capítulo 8, verso 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Amém? Esse vai ser o tema, amados, da oração, que não se deve despertar a inocência. E colocando, amados, para a fase da juventude, da adolescência e da infância, percebemos o quanto a nossa sociedade é uma sociedade erotizada, sexualizada, né? Uma sociedade que rouba a inocência das crianças por meio de músicas, por meio de más amizades, né? Por meio da mídia, por meio do que você, do que é, do meio que vestimos, do que as crianças vestem. Amém? Assuntos, amados, de adultos que são tratados perto de crianças, não se deve tratar assuntos, né? Eu creio que cada um sabe, amados, o que faz. Mas devemos nos atentar à palavra de Deus, que nos diz, não desperte o amor. Amém? Não desperte a inocência. Devemos proteger as crianças, né? Dessas coisas, das coisas do mundo, das coisas dessa terra. O Brasil, amados, infelizmente, é um país que tem uma cultura do Deus do sexo, né? Onde muito cedo é despertado na criança. É o desejo do sexo, infelizmente, amados. E nós devemos orar muito. Amém? Devemos orar, porque está em todos os meios, em livros, em filmes, em séries. Mas, por exemplo, amados, devem incentivar as brincadeiras. Amém? Então, eu creio que cada pai, cada mãe, cada irmão, cada primo, não importa, amados, a pessoa. Ela tem, amados, ela tem a liberdade do Espírito Santo para ensinar, para orientar, para direcionar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro cada pessoa, neste momento, que está orando comigo, cada irmão, cada irmã. Aleluias, ó Pai, que tem levado a sério esse propósito. Senhor, amo o Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Aleluias, nesses últimos dias, ó Pai, dias maus, dias de juízo, Senhor. Ó Deus, diz, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem sacudido as nações e aprovado as nações pelo fogo. Aleluias. Senhor, me conforme a imagem de Cristo. Conforme cada pessoa a imagem de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nos limpa, nos purifica. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, no sermão, aleluias, do monte, no sermão profético. Jesus nos ensina, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. Aleluias, ó Pai, que o Senhor desperte essa sede e essa fome pela justiça do Senhor nesses últimos dias. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, vai queimando no mundo espiritual. Vai com, ó Deus, o fogo dos teus olhos, Pai, todo, aleluias, todo pecado, toda depravação, ó Pai, toda maldade dos homens, toda potestade, ó Deus, que tem se levantado contra a igreja do Senhor, que tem se levantado, Pai, contra a Tua vontade na terra. Ó Senhor, em nome de Jesus que caia por terra, Senhor, toda ação de Satanás, ó Pai, contra as crianças, por meio da mídia, por meio da televisão, Pai, por meio dos meios de comunicação, ó Pai. Ó Deus, nas famílias, ó Pai, porque as famílias, ó Pai, são do Senhor. Ó Senhor, direcione nesses últimos dias, ó Pai, os homens e mulheres, ó Pai. Aleluias do Senhor, Pai, aleluias, casados no Senhor, para que eduque as crianças no caminho. Senhor, derrama o Teu Espírito, Pai, sobre toda a carne. Derrama o Teu Espírito, Pai, sobre aqueles, ó Pai, que ainda não conheceram o reino do Senhor, mas, ó Deus, irão conhecer, porque o Senhor tem propósito para todas as coisas. Ó Senhor, entrega a Ti, ó Pai, aleluia, esse propósito, que o Senhor venha honrar, Pai, cada vida nesses últimos dias, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus que caia por terra, ó Deus, ó Deus, toda a obra, Pai, de feitiçaria, toda a obra oculta, Pai, nos nossos países, ó Deus, aqueles que trabalham pelas trevas, ó Deus, contra as crianças, repreendemos pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, Pai, que tem poder. Ó Deus, profetizamos que a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, aleluia, que as crianças do Brasil são do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, elas lhe pertencem, esse futuro, o futuro delas, Pai. Aleluia, ó Deus, o futuro que vemos, ó Pai, ele não é constante, Pai, não vai ser para sempre, mas, ó Deus, queremos um futuro que é do Senhor, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, necessitamos da graça do Senhor, da vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, venha nos visitar, venha visitar as crianças, os jovens, os adolescentes, nesses últimos dias, ó Pai. Ó Senhor, abençoe as crianças do Brasil, Pai. Abençoe os pais, aleluia, de família, para que sejam usados pelo Senhor para fazer a Tua vontade na terra, Pai. Não aceitamos, ó Pai, aleluia, as concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida, mas repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos visita com Teu Espírito, com os Teus anjos, ó Pai. Nos visita mais uma vez, Pai. Ó Deus, limpa-nos, purifica de todo o pecado. Limpa e purifica, Pai, as crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, precisamos do Senhor, entregamos no altar do Senhor, Pai, as nossas necessidades, que Tu receba glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.